de ocorrência, um motorista de aplicativo de 29 anos chegou ao local onde ele mora com a esposa e com a sogra. O homem teria visto a mulher conversando com um homossexual. Ele não gostou e se iniciou uma discussão que terminou com o disparo de uma arma de fogo. Ele foi tirar satisfação com ela porque estaria conversando com esse amigo dela, que segundo ela seria homossexual. E que ele não gostou daquela situação e saiu do local para buscar uma, em tese, uma arma para poder agredi-la. De acordo com uma parente da vítima, a mulher foi ferida apenas de raspão na perna, levada para o hospital e já teve alta. E o rapaz que estava na hora, o que seria gay? Ele foi embora. Foi embora? Sabe onde eu encontrei? Ele mora no centro, ele é morador de rua. O homem que fez o disparo foi levado para a central de flagrantes aqui em contagem. Na delegacia, ele negou o crime de homofobia e disse que o disparo foi acidental. Minha sogra estava tonta lá, já me deu uma facada já, entendeu? Já me deu uma facada no braço, aí ela veio para cima da minha esposa lá e de mim, o revólver foi e disparou. Você sabe que seria homofobia, homofobia é crime, né? Não, eu não sou assim, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Eles estão querendo incriminar eu. Então você não tem nada contra gays? Nada, nada contra ninguém. O revólver simplesmente disparou. Ronaldo Rodrigues de Souza Júnior alegou que a sogra estava alcoolizada, o que teria motivado a briga. Ela bebe, fica assim, tonta aí, causa direto, para você ver o que ela fez comigo. Eu não fiz para matar, ela não fiz nada contra ela, ela sabe disso. Segundo a PM, a arma usada por Ronaldo tinha queixa de roubo e pertencia a um militar. Ele vai responder em tese pelo poste de arma, não pela autoria do roubo, porque não tem como atrelar as duas socorrências. Mas é uma arma que está ilegal, né? O agressor tem alguma passagem pela polícia? Sim, pelo registro consta que ele teve uma passagem de roubo e uma outra para o poste de arma ilegal. Eu não me sinto à vontade para comentar, não. Então, por um motivo muito simples, tudo isso que aconteceu envolve exatamente a desestruturação da célula mater, da unidade principal da sociedade que é a família. Estamos absolutamente sem os valores familiares. Estamos nos dando conta aí de que estamos construindo modelos novos, de novos conceitos de família. Está tudo certo, está tudo certo, né? Mas andar com o revólver roubado, está de posse de uma arma roubada, de uma só que já deu uma facada nele. Volta para mim, Marcelo. Eu não sou doido de fazer um comentário aqui. Vai que a sogra fica com raio de...